Chamava Gemini 5 e quem cantava em Gemini 5 era Peri Ribeiro e Leni de Andrade. Pra provar que nem sempre há discordância, eu fiquei amarrado no show, principalmente na abertura do show. Tanto que eu aprendi essa abertura e agora vou tomar uma carona aí com o pessoal. Peri, a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Peri, estou maior, eu cada vez que venho, vejo melhor, eu cada vez que amo, rio, amo de cor, porque eu sei que só o rio dá o melhor. Fazer a mão, ele quer me fazer amar, o meu rio é o ar, ele quer o dia dos festas dos soles. Sal, 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 sal. 7 horas, sol bem quente, derretendo toda a gente. Pônios, sim, não venho outração, atrapado no trabalho, resultado. A CIDADE NO BRASIL Meu rio Que é o meu rio Que é tão mulher Que é tão mulher Que quem soube Conquista seu amor de vez Se é sempre a primeira vez O rio é só um momento Como o vento Que brinca Como o vento Como o vento Que trouxe esta canção Que seja para mim Amado O dia Que seria a minha vida A vida Que se leva a uma parada Que seja carioca Que seja carioca Que foi de janeiro Nasceu primeiro Pra sofrer o seu bonito inteiro E só sofrendo o verde brasileiro Que foi primeiro Por que na Seu manhã Carneiro Com a morte Seu inteiro Que foi de janeiro Que foi de janeiro Com a morte Que foi de janeiro Que foi de janeiro Que foi de janeiro Obrigado.